Por mais que você adote hábitos de vida saudáveis, tentando fugir de um padrão genético imposto pela sua família, pelo seu DNA, isso é muito pouco efetivo. Você é refém da sua genética. Será que isso é verdade? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para discutirmos assuntos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E a dica de hoje é justamente sobre isso. Eu atendo pacientes todos os dias aqui no meu consultório e eu percebo que as pessoas pensam, realmente acreditam que o padrão genético é que impera, que se você tem histórico de diabetes, de câncer, de infarto na família, muito pouco você pode fazer para mudar isso. Isso é uma grande mentira. O nosso próprio projeto genoma, o mapeamento do código genético humano, provou que genética representa no máximo 20% em relação às doenças conhecidas hoje no corpo humano. Então entender que o resto, os outros 80%, estão diretamente relacionados aos hábitos de vida. A maneira como você vive, como você se exercita, como você ingere água, gerencia o teu processo de estresse, os alimentos que você consome. Ou seja, não somos reféns da nossa genética. Somos protagonistas da nossa própria história e podemos sim decidir de que forma queremos ficar velhos. Eu busco envelhecer o mais jovem possível. E você? Se você gostou, dá um like no nosso vídeo e compartilhe com as pessoas que você ama, com os seus amigos, com a família, para que ninguém mais pense isso, para que ninguém mais seja refém dessa falta de conhecimento em relação à questão da nossa genética. Aqui abaixo do nosso vídeo tem um link onde você pode se inscrever e fazer parte de uma comunidade que recebe conteúdo gratuito do nosso canal toda semana. Ok? Muitíssimo obrigado. Namastê.